Música Tá sozinho, Jô? Vai, vai, sai do gol, sai do gol! Aí, o que que é isso? Uma barreira dentro da trave! Olá, minha gente! O vídeo de hoje é na praia, porque tá calor, gente, o sol tá maravilhoso, então nós viemos pra cá, hein? Vamos ter uma partida de futebol? Sim! Ó, separei aqui algumas madeiras em volta. Da quadra, pra demarcar a área. E vamos ter uma partida, hein? Mas antes de começar esse vídeo, gente, já vou pedindo pra vocês darem aquele like e se inscrevendo no canal. Vamos lá? Música 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 Vai, Larissa! Larissa pegou a bola e vai pro gol, partiu, 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 partiu! E agora, agora, ih! Música 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 Voltou pra fora! Não acredito! Gente, eu não tô entendendo quem, certeza, é o time de quem. Vem cá, vem cá, vem cá! Eu preciso entender. Qual é o time, quem é quem aqui? Música Ah, é as meninas quanto os meninos. Entendi. Música Fechou! O Francisco é meia, meia pessoa. Ai, pai! Olha o cruzamento! Muito bem! Aproveita, menina. Daqui a pouco vai chegar o Isaac, vai vir o reforço, hein? Que isso? Ai, o que que é isso? Uma barreira dentro da trave. Ai, não vale. Vamos lá! Ele é o goleiro, Francisco. Vai! 3, 2, 1... E na trave! Música Música Tem que parar um pouco aqui, gente. Vamos atender a filha aqui, que é a água do mar, pra brincar. Aqui, ó. Música 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 Ai, que coisa feia! Uma pegadinha boa. Aham, sei. Tá enferrujada, hein? Eu não sei o que é a pegra, eu crio ela. E se for necessário, eu quebro ela. Se for necessário, eu quebro ela. Aham, sei. Peraí, peraí, peraí. É também de Valentina, Helena e Fabiola. Muito bem. Música 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 Olha só, vem cá, vamos arrumar a boné de mim, vem cá Tá fazendo alguma coisa aí, gente? Vamos trocar, assim Vamos lá, vai Ai, ai Ai Tome aqui pega Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Música 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 Que golaço! Volta aqui atrás, aqui atrás! Agora arruma a balada! Chanta, chanta! Toca! Tá fofinha, Jota! Puxa a camisa dentro, puxa a camisa! Puxa a camisa! Puxa a camisa, isso pode? Vai, vai, sai no gol, sai no gol! Puxa a camisa, mas é o gol... O que é isso? O que é isso? Eu vi errado, mas eu deixo a varinha. A varinha a laranjinha. A varinha a laranjinha? Rádio gol, rádio gol, rádio gol, rádio gol, rádio gol, gol! Brasil! Que ótima, que parabéns! Que ótima, que ótima! Não valeu, juiz! Juiz, ó! Cartão? Mãe, o que é o Titi Pinguim? Ó, o Titi Elvis é o juiz. Tá com cartão na mão, gente. Cartão vermelho, é o peixinho vermelho. Peixinho vermelho. Por que, juiz? Tomar cinco minutos de banho no mar pra tirar a cabeça. Não, não, não. Não, não, não. Tá, a de castigo. É o seu faltinho, tem que ficar 20 minutos por causa que ele me derrubou no chão. Isso mesmo, olha aqui, ó. O capitão do time tá falando que não é justo. Não, ele, a questão não vai. E a Fabiola vai ganhar o cartão ursinho pela jogada mais fofinha. Parabéns, Fabiola. Awww, que medo! Papai, tá morrendo? Pega tubo, põe tubo e oxigênio. A idade, gente. A idade quando chega. E essa, a gente foi o papelão da família Papafran e seus amigos, hein? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você é inscrito, muito obrigada. E se não é inscrito ainda, se inscreva. A sua parte da família Papafran. A vida na pede, gente. Beijo! Beijo!